A essência, a alegria das cores e os personagens icônicos da Cuiabania estão presentes na Exposição de Goreste, aberta na noite de ontem no Centro Cultural Casa Cuiabana. Três artistas participam na mostra com 15 obras. A jornalista e pintora Débora Rosa, curadora e expositora, explica que há um ano busca transmitir através de sua arte a identidade cultural, musical e religiosa da capital de Mato Grosso. A ideia surgiu a partir de um projeto, do Movimentar, onde o nosso projeto foi aprovado. E eu tive essa ideia de convidar os grandes artistas, que foi o Valdemar de Souza, que é meu grande mentor, que a gente começou. Eu comecei, na verdade, a arte junto com ele. E aí também surgiu a ideia de chamar o Vicente Paula, que é um grande artista também, os traços muito nobres. Então eu tive essa ideia de convidá-los para participar, como convidados nesse projeto, porque não podia faltar esses artistas tão nomeados aqui em Mato Grosso. Entre as obras de arte, a pintora Cuiabana apresenta três releituras de um clássico de Tarsila do Amaral, o Abaporu. É uma arte clássica, eu sou apaixonada nela desde muito nova. Então assim, eu tive a ideia de fazer um conjunto de quadros, trazendo também a cultura cuiabana, que é o ribeirinho, os florais, pantaneiros, e também os violeiros. Então eu trouxe toda essa cultura cuiabana também nessas obras. O pintor Valdemar Souza é um dos artistas participantes. Professor e mentor de Débora Rosa, o artista fala da satisfação de ver a aluna despontando no cenário da arte mato-grossense. Uma vez ela falou, nossa, mas como que eu amo a arte, eu gosto muito da arte. E ficou aquilo, de repente eu fui fazer uns murais e eu a convidei. Chegou lá, fiquei surpreso, a menina pegava o pincel e desbuiava tudo. Aí eu falei, cara, que legal. Aí ela foi pegando e foi aperfeiçoando. Aí ela falou, desse sonho da Tersila, que ela gosta de Tersila desde muito tempo, dos primórdios, eu falei, por que você não faz algo assim? Aí ela teve essa brilhante ideia e ficou excepcional, eu gostei do resultado. E o veterano fala sobre a importância de investimentos por parte do Estado no setor cultural e artístico. Está aí o resultado, nascendo novos artistas. E não só ela, como tem mais alguns aí que vão despontar daqui a uns dias. Até o dia 25 de setembro, a exposição de Goreste permanecerá aberta ao público no Centro Cultural Casa Cuiabana, situado na Avenida General Vale, número 181, próximo à Santa Casa de Cuiabá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí